Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele já viu, como ele é góspel, ele pode ver sem pecado, ele não tem problema nenhum. Isso que é mais lindo. Isso é lindo. Ele falou assim, deixa eu ver seu pau sem pecado. Ele viu e eu achei bonito, ele me pedia assim com toda... Ajoelhou? Não, ajoelhou não, ele só viu assim e falou assim, ah, shiitake. Shiitake? Ficou da cabeça da piroca, parece um shiitakezão. E aí, e meu tio morreu de pau duro. O rola grosso. Aí o caixão não fechava, serraram a rola assim, bem rente, né? Aí tentaram botar debaixo do braço dele, tipo um ursinho. Sim. Só que muito grosso também não fecharam. Aí chamaram a viúva, minha tia. Tia do Carmo. Aí chegou minha tia, o cara da funerária falou assim, ô dona do Carmo, primeiramente meus pêsames, segundamente parabéns, que porra. Não, eu tô nesse mercado, eu tô nesse mercado de defunto faz 30 anos agora, desse tamanho assim, de ser humano. O que a senhora aguentou em vida, puta que pariu. É uma santa. Mas não cabe no caixão. Aí a gente pensou assim, a gente até tentou botar numa lata de batata Pringles, mas não coube também. Então a gente pensou em botar num caixãozinho menor, rola dele, e ele num caixão. Minha tia é muito católica. Falei assim, de jeito nenhum, porque eu sou católica, apostólica, romana. Eu acredito na ressurreição dos mortos. Aí o meu marido ressuscita pra um lado. A rola dele ressuscita pro outro, os dois desencontram. Eu vou ficar a eternidade com o marido sem piroca? Do que que adiantou? As noites em clara eu fazer novena pra ele. De jeito nenhum, ele veio completo, ele vai voltar completo. Aí o cara fala assim, mas não tem condição. A gente já tentou... Só se enfiar no cu dele. O único jeito que eu tô pensando. Pode ser que na ressurreição dos mortos ele se incomode um pouco, mas... Mas ele explicando, ele vai entender. Ela falou, se for pro bem dele, tudo bem. Três homens pra fazer o serviço. Botaram o defunto na mesa, de banda. Um levantou a banda da bunda. Passou óleo de soja. Óleo de soja é ótimo. É ótimo. Pra fritar a linguiça e pra botar a rola no seu cu é maravilhoso. Óleo de soja. Já usou pra fritar a linguiça, Lene? Pra fritar a linguiça. É ótimo. Então tá bom. Se tiver um pouquinho de grana a mais, óleo de canola é melhor. De canola é melhor. Dá menos cheiro. Tá. Porque das duas, um. Você sentiu aquele óleo de soja. Ou tá fritando a linguiça ou tá dando o botão. Então óleo de canola disfarça melhor. Aí lambuzou. E dois, cara, só pra segurar a rola. Bora contar até três. Início minha tia fazendo carinho no rosto do defunto, né? Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Olhou pra trás, viu? A piroca. Com a espada desembanhada. Senhor. E eles carregando a rola. Vamos tomar distância? Bora. Mais um pouquinho. Bora. No três, hein? É um, é dois, é três e... Pão! Escorreu uma lágrima. No olho do defunto. Aí minha tia olhando aqui, falou assim... É, Lispaulo. Quando eu chorava, você dizia que era frescura minha, né? Pensa, velho. É por isso que eu tenho medo. É por isso que eu tenho medo. É por isso que eu tenho medo. Butzinho tem no rosto. Tchau. Tchau. Obrigado.